Boa noite, turma. Eu queria finalizar o nosso ciclo de palestras com a acolhida aos nossos alunos, aos nossos professores, a todo mundo que está participando desse evento que a gente construiu num tempo recorde, né? E aí aproveitar para falar em nome do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Francisco, enquanto coordenador, eu estou muito feliz com a participação de todo o nosso corpo docente e discente, né? E da repercussão das palestras. Eu quero dizer que a gente está muito feliz e esse foi um trabalho de equipe, feito em tempo recorde, todo para vocês. Quero agradecer de antemão o Daniel Corce por ter aberto mão do seu tempo com a família, em casa, para dividir o trabalho dele e o conhecimento dele na nossa área de Arquitetura e Urbanismo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Diego, por ter feito essa ponte para a gente. E eu quero pedir para o professor Denis dar uma palavrinha e aí a gente já começa a nossa palestra, que é o que interessa. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Com certeza, né, Paulo? Acho que o cerne aqui da questão, o cerne da palestra é, eu falo tudo que o Daniel Corce vai apresentar de experiências dele e acho que vai ser uma coisa muito rica. Tivemos um ciclo de acolhida de palestras de arquitetura bem rico, né? A gente, na segunda-feira, o pessoal do Alex Daily, o pessoal do Translab e o Urb foram palestras riquíssimas hoje. E a palestra do Gustavo com as técnicas construtivas, usando o bambu, a guádua, né? Como falaram na Colômbia. E vamos fechar agora. Acho que eu vou passar, então, a palavra para o Diego. Antes, vou dizer que é um prazer compartilhar esses momentos dessas palestras com vocês, com todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube agora. E passo para o Diego para fazer a apresentação do nosso colega que está aqui com a gente hoje. Bom, boa noite, pessoal. Bom dia, Dani. Valeu por ter topado o convite, assim, de 45 do segundo tempo. E, sem mais delongas, eu vou ler o currículo do... só ler o currículo do Daniel já vai tomar um bom tempinho aqui. Então, vou ler para a gente introduzir o assunto e aproveitar essa nossa noite junto com o Dani aí. Arquiteto urbanista pela FAUMA 15 em 2003, mestre pela FAURTA em 2012, professor da FAUMA 15 desde 2010 e da Escola da Cidade desde 2015. Trabalhou em importantes escritórios de arquitetura de São Paulo, Cidade do México e Barcelona. Consolida sua prática fundando seu escritório em 2007, que assumiu uma nova estrutura como Ateliê Daniel Corse, em 2018. Base de arquitetura sediada em São Paulo, cujas atividades abrangem os campos da arquitetura, do urbanismo e do design, além de pesquisas acadêmicas. Premiados em diversos concursos públicos nacionais e internacionais, como o primeiro prêmio do concurso público nacional de urbanismo e arquitetura para o setor habitacional QNR6, na Ceilândia, Distrito Federal, em 2018. Primeiro prêmio do concurso público nacional para a nova administrativa da Câmara Municipal de Porto Alegre, em 2014, quando nos conhecemos em outro episódio. Primeiro prêmio do concurso público internacional para o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, em 2009. E o primeiro prêmio do concurso público nacional para o Complexo Trabalhista do TRF Goiânia, em 2007. Seus projetos já foram expostos no Brasil e no exterior, incluindo a 12ª, 14ª e 16ª Mostra Internacional de Arquitetura della Biennale di Venezia. 2010, 2014 e 2018. E o Dan, Deutsche Archmuseum, em Frankfurt, 2013. Onde a obra do Fórum Trabalhista, em Goiânia, passou a integrar a coleção permanente. Certo de que a prática da arquitetura também deve estar diretamente vinculada à reflexão acadêmica, mantém um forte vínculo com pesquisas, workshops e universidades. Vamos lá? Valeu, Dani. Contigo. Boa noite a todos. Queria, primeiramente, agradecer ao convite, agradecer à Universidade de São Francisco, a Faculdade de Arquitetura, e também às figuras aí do Denis, do Paulo e do Diego, principalmente, que foi quem me fez o convite diretamente, e com quem eu tenho uma amizade aí já de alguns anos acumuladas, né, Diego? Em função da arquitetura. E que já é uma coisa muito interessante, né, de dizer que, para além do trabalho, a gente acaba conquistando muitas boas amizades por causa da arquitetura. Então, estou muito contente de estar aqui, agradeço a presença de todos os estudantes, alunos e alunas. Espero poder contribuir um pouco, né, nessa noite, para a reflexão de vocês, tá bom? Então, posso começar? Me deem um sinal, vocês estão me ouvindo bem? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, só me confirmem que está tudo bem. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, peraí, share... Pronto. Sim? Vocês estão vendo minha tela de começo. Posso ir? Ok. O Diego está me confirmando aqui. Vou só pedir um favor mesmo. Como eu não vou ver mais ninguém e só ouço, se acontecer algum problema no meio do caminho, por favor, alguém grite aqui, para que eu possa saber. Enfim, para começar, né, já fiz esses agradecimentos, mas digo que, e repito que é sempre uma ocasião muito especial poder compartilhar um pouco do que é o fazer da arquitetura e o pensar, né? E, naturalmente, eu acho que os contextos contemporâneos sempre são pauta que estão aí na emergência, né? Daquilo tudo que a gente pensa no dia a dia e que fazem parte, sem dúvida nenhuma, de uma reflexão sobre o que a gente vai fazer no momento seguinte, quando vai pensar um projeto, quando vai pensar alguma pesquisa ou qualquer coisa que seja o fazer da arquitetura, que é muito amplo e que envolve muitas atividades e muitos caminhos. E a hora que o Diego me fez o convite, né? Não foi tanto 45 assim, no segundo tempo? Houve um tempo para pensar, sim. E aí, eu estava começando falando que eu acho que de uma conjuntura que não é nova, mas que as cidades acabam nos apresentando como lugar e que é sempre muito importante a gente entender tanto as condições muito positivas e incríveis que as cidades possuem, mas também as suas fragilidades e as suas condições críticas ao mesmo tempo. Então, a gente vive numa cidade como São Paulo, né? Ou, em mediações de São Paulo, enfim. Hoje, falar São Paulo é quase uma grande massa urbana que vai muito longe, né? Até Campinas e até a região onde vocês estão e muito mais, né? Enfim. Mas só como um nome, né? É uma cidade que a gente está acostumado a habitar e também nesse costume, nesse hábito, a conviver com coisas que cada vez mais, sem dúvida nenhuma, gritam e clamam, né? Por uma mudança e uma transformação. Tenho que dizer que a desigualdade e as dissonâncias em relação a quem habita essa cidade, a gente sabe que são cada vez mais extremas e que, de certo modo, contrapõem o que é a própria essência de uma cidade, que é uma certa noção de espaço democrático, né? De espaço livre, onde a vida pode acontecer. A gente não está junto à toa nessas cidades, que é uma memória já milenar de convergência e convivência que o ser humano criou, talvez das suas maiores invenções. E a gente tem que entender que esse encontro que é a cidade, sem dúvida nenhuma, com o decorrer da história e o decorrer de fatos que vão envolver muitas coisas para além da arquitetura, como a gente vem assistindo extremamente, de modo extremamente radical e preocupante no nosso país, o contrário do que é a integração ou a convivência, mas a segregação, a separação e o conflito como algo que, sem dúvida nenhuma, se torna cada vez mais extremo no que é a ideia de convivência urbana. Então, eu não preciso descrever essas imagens. Essas imagens são fatos recentes da nossa condição nacional, mas que não deixam de reverberar algo que é internacional. E, para além disso, há um ano atrás, quase, a gente está quase um ano comemorando de modo triste essa certa conjuntura que a gente vive, passa a existir um outro tipo de barreira, que não são apenas os muros, como a gente viu há pouco, mas é algo quase que invisível, que passou a fazer com que cada um estivesse isolado dentro do seu próprio espaço e dentro do seu próprio lugar. Ou seja, é a antítese do que é a cidade. É a antítese, de novo, do que é o encontro. E isso que nós estamos vivendo hoje, e essas fotos registram exatamente essa matéria incrível que saiu em 18 de março, quando realmente a gente teve esse toque de recolher mais incisivo com o agravamento da pandemia, e que mostra um pouco essa realidade de uma cidade inabitada. ou melhor dizendo, habitada sim, mas não utilizada e não vivenciada na sua essência de novo, que é o uso dos seus espaços fundamentalmente públicos. Os espaços de todos, os espaços coletivos, e que é um pouco isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, em como é importante e cada vez mais importante que a gente acesse essas situações através do que é o fazer da arquitetura, do urbanismo, aliado, sem dúvida nenhuma, a muitos outros profissionais e atividades, para que isso seja, sem dúvida nenhuma, quase que reconquistado, em função de uma conjuntura global que não é mais só das cidades, que nos está deixando, sem dúvida nenhuma, cada vez mais isolados, e que contrapõe a nossa necessidade, sem dúvida, do encontro e da convivência. Trago aqui uma frase que, para mim, é muito valiosa, de um arquiteto que também sempre busco dizer, que, na minha opinião pessoal, acredito que seja quem mais entendeu o que é arquitetura, quem não conhece, recomendo muito que vá atrás desse arquiteto, que, para além das obras, disse coisas muito bonitas e muito fortes, como essa frase, que coloca que as instituições das cidades, ou seja, as instituições para o CAM, incluem, por exemplo, a rua, a praça, exatamente esses espaços que estou me referindo, que são os espaços da vida pública, podem ser diferentes, graças a seus espaços arquitetônicos, ou seja, a arquitetura tem, sim, um poder de contribuição, dentre tantas outras coisas, para a formação desse habitat mais aprazível. E a gente tem um privilégio, em nosso país, e só para pegar aqui três obras em São Paulo, de ter lugares incríveis com essas qualidades, que hoje, infelizmente, se encontram comprometidos também por isso tudo. Mas, enfim, a Marquise do Ibirapuera, tanto os prédios, como, só para ilustrar, a própria FAUSP do Artigas, ou, então, o MASP da Vina Bobardi, que tem essa memória, que infelizmente hoje não acontece, de uma capacidade de permitir o encontro, seja ele pelo que for, muito singular e muito rara no mundo. E, mais uma vez, eu acho que essa memória e esse alerta de que esses espaços ainda estão aí, devem fazer com que a gente busque cada vez mais esses espaços e que, não só recuperá-los, mas criar outros espaços desse tipo, porque, mais uma vez, isso é mais do que necessário dentro do nosso ofício, do nosso fazer, e, mais uma vez, dessa construção democrática do que é a cidade. E isso sempre me coloca diante de uma questão sobre a arquitetura, que todo mundo se pergunta o tempo todo, e é muito difícil responder, porque eu não acredito que haja uma resposta para isso, mas isso sempre nos leva a uma reflexão do que pode ser, do que ela é, como uma definição única, pelo contrário, e que me leva a entender e aí é onde entra a questão acadêmica, isso que eu vou mostrar a seguir, tem muito a ver com o mestrado que eu fiz alguns anos atrás e que, assim como o que é a atividade do ato de projetar, eu acredito que uma coisa é totalmente dependente da outra, e que, sem dúvida nenhuma, me levou a pensar algumas coisas e entender que a arquitetura, a gente pode entender, uma das maneiras, é que ela representa um ato, uma ação, ou seja, que é uma transformação da realidade, ali, física, real, palpável, mas, ao mesmo tempo, ela também manifesta coisas, ela manifesta ideias, ela manifesta razões e sentidos que vão ali aquilo que é físico e material com aquilo que é vinculado ao mundo das ideias, ao mundo dos desejos, e por que não a esse mundo, sim, dos sonhos. E sonho no sentido de acreditar que as coisas devam, podem e devam ser diferentes, sempre tentando entender que a gente quer cada vez mais habitar de um modo melhor esse mundo. E, de modo muito rápido, aqui também, eu queria colocar uma coisa aqui, esse fazer arquitetônico e esse pensar arquitetônico é parte ou se dá em um processo que é muito extenso e que deve ser, de novo, permeado por muitas outras disciplinas e conhecimentos. No fundo, a arquitetura, e eu tenho aqui esses dois campos que são os dois extremos, aquilo que é público e coletivo como ideia social e aquilo que é íntimo e individual de um ser humano, cada um com seus inúmeros assuntos que vão definir o que é sociedade, o que é ser humano, não vou me estender nisso agora, mas, enfim, a arquitetura ela entra como algo que permeia essas coisas, ela é uma parte, ela é uma dimensão dentre tantas outras coisas que organizam o que é a nossa vida e dão sentido na nossa vida. E o pensar da arquitetura também se dá através de um processo que, a meu ver, tem por trás e eu busco sempre me perguntar sobre essas cinco palavras que estão aqui em como aquilo que eu estou pensando fala sobre, por exemplo, o que é uma noção de paisagem ou de lugar, a gente poderia entender assim, o que é a sua relação com o tempo, o que é uma relação com isso que eu chamo de estrutura, que é mais uma noção de ordem, de ideal por trás das coisas, pela matéria, sim, daquilo que ela é feita e que torna a arquitetura real e pela forma, claro, mais uma vez, por tudo aquilo que ela expressa como linguagem. E essa sequência, ela não está à toa, mas ela acontece, pelo menos ao meu ver, com esse grau de andamento. Às vezes, a gente acha que a plasticidade, a forma, que tem toda uma poesia e é uma coisa que surge do nada, como quase uma coisa intuitiva e artística. E eu entendo, assim como, claro, outras pessoas das quais eu assimilei esse tipo de visão, que o processo é um pouco mais complexo. Nenhum papel é em branco quando a gente fala sobre arquitetura. Nada se cria do nada. Então, existe sempre algo antes da arquitetura. E eu acho que são critérios que a gente deve respeitar muito. e quando eu falo, por exemplo, lugar, lugar envolve também as pessoas que vivem ali, principalmente, as pessoas que habitam e vão habitar e vão ser tocadas e também, por que não, transformadas pela arquitetura que eventualmente vai surgir ali. Ou seja, é entender que o fazer da arquitetura é, sim, mais complexo e deve, fundamentalmente, respeitar em muito tudo aquilo que vem antes dela. enfim, e o que eu quis fazer essa introdução porque esse processo de pensamento, por mais que eu tenha explicado de modo muito breve, ele vai ficar, espero, um pouco mais palpável aqui nos dois projetos que eu trouxe para compartilhar com vocês, onde esses elementos de um jeito ou de outro estão aí, porque, como eu falei, fazem parte um pouco de uma maneira de entender o que é arquitetura. Esse é um projeto muito importante porque é um projeto que deu origem ao escritório, que na época foi composto por mim e por Danirano, que foi o meu sócio durante muito tempo, e o Reinaldo Nishimura também, e foi um concurso nacional que a gente ganhou e só para também ter uma ideia dessa questão do tempo das coisas, essas datas revelam que o tempo, às vezes, é longo. Então, é um projeto que a gente concebeu em 2007 e que vai ficar pronto agora em março de 2021, ou seja, a gente está falando de 14 anos, não é pouca coisa, são quase três faculdades de arquitetura, e isso revela um pouco como as coisas têm um tempo que às vezes foge do nosso controle, numa urgência de querer saber as coisas acontecendo de uma maneira muito rápida, mas as coisas levam tempo, e eu vou até mostrar algo aqui que eu nunca mostrei ainda porque é algo muito recente, e vou contar isso um pouco para vocês. Enfim, isso aqui está em Goiânia, que é uma cidade planejada pelo Atílio Correia Lima, enfim, é uma cidade que faz parte dessa quase que recorrência brasileira de cidades planejadas e que tem uma curiosidade muito grande porque onde está, acho que vocês veem o meu mouse, o centro cívico de Goiânia, onde se encontra a prefeitura e uma série de edifícios desse tipo se encontram nessa bolinha aqui, nesse círculo, onde, como uma cidade planejada, deveria se encontrar todos os edifícios dessa vocação pública. Só que o nosso lugar de projeto era num outro extremo aqui embaixo, num bairro totalmente residencial, que deveria receber um edifício de enormes proporções dentro de uma massa urbana que era dessa natureza, casinhas. Vocês vão ver que hoje mudou muito isso, mas que tinha essa morfologia. só para explicar por que isso era assim, porque esse quarteirão inteiro já era, já pertencia ao tribunal do trabalho e era necessário que houvesse uma ampliação, desculpa, de grandes proporções nas suas instalações, porque o tribunal estava crescendo muito e essa era a diretriz do projeto. E existiam duas linhas que o edital do concurso colocava como exigência. Primeiro, essa linha branca aqui em cima, dizendo que metade do projeto deveria se encontrar nessa porção, nesse retângulo onde seria abrigado o fórum. E uma outra coisa é que esse prédio em L aqui na esquina deveria ser um prédio preservado, porque era um prédio mais recente. O resto poderia assumir qualquer nova forma. E é essa conjuntura de uma linha dada, que é a linha de cima, com outra linha aí sim, de uma interpretação nossa em relação à questão, que fez com que surgisse a estrutura conceitual básica desse projeto, que era definida por suas construções, como a gente já consegue ver aqui em cima, uma massa construída aqui, depois uma outra massa construída, que a gente buscou integrar com o edifício existente, tornando isso uma coisa só, mas que como aspecto mais importante era a criação de um vazio nessa praça central, como um lugar público de grandes proporções que pudesse ser oferecido para esse bairro e essa região da cidade que estava aqui ao redor. Ou seja, é um projeto que passa a ter no vazio o seu momento mais importante. Claro que o resto não é menos importante, não é isso, claro que as atividades que estão aí abrigadas abrigadas dão razão para essa coisa existir, o fórum, os plenários, as instalações administrativas, mas para além disso, era importantíssimo para nós que acima de tudo fosse oferecido um lugar para a cidade, ou seja, entendendo que essas instituições públicas devem se comprometer com a construção da cidade democrática, sem dúvida nenhuma. Isso é algo que não estava pedido no edital, ninguém pediu isso e é muito interessante isso porque acontece com muita frequência na arquitetura e alguns arquitetos inclusive vão dizer que a arquitetura acontece onde não há programa, onde não há o que é determinado, pelo contrário, onde acontece aquilo que ninguém pediu e ninguém imaginava e eventualmente seja aquilo o que há de mais importante. Então, a realização desse espaço público realmente era o grande norte do nosso projeto. Só para a gente entender a escala, esse edifício na época do concurso ele tinha mais ou menos 50 mil metros quadrados, ele finaliza agora com 70, é um conjunto que cresceu muito ao longo do tempo, mas que preserva um pouco essa escala de um edifício de um lado com 10 andares, o outro com 6, tirando os subsolos, e que a gente vai ver daqui a pouco como são os programas e o funcionamento, mas aqui já é possível entender um pouco a relação entre cheio e vazio, entre sólido, construído, e aquilo que não é construído. O edifício preto, que a gente chama até hoje, o edifício onde preserva-se aqui essa presença do preto, onde é o fórum, que é o edifício mais público desse conjunto, e do lado esquerdo o complexo da segunda instância, que é onde se encontram os desembargadores e as áreas administrativas que compõem esse confrontamento de um edifício preto com um edifício branco, onde a gente pretendeu uma certa neutralidade das formas, inclusive, para que no meio se enaltecesse um pouco essa noção, sem dúvida, do espaço público, do espaço do encontro e do vazio. Claro que isso é um edifício cívico, isso é um edifício que nos representa, como qualquer instituição pública. E era muito importante também a gente pensar que houvesse um interesse, sem dúvida, de descoberta aqui. Como, por exemplo, a gente entender que essa composição muito pura, a distância, à medida que a gente fosse se aproximando, a gente iria encontrar muitas outras coisas, como a gente vai ver depois na própria definição dessas superfícies. Então, eu vou passar aqui um pouco mais rápido nessa parte, só para vocês entenderem um pouco a escala dessas coisas. Esse quarteirão tem 160 metros por 100 de largura. E essa praça aqui no meio, basicamente, ela tem o tamanho de um campo de futebol, 100 por 60, para dar uma certa escala a isso. Então, a gente tem uma área muito grande de áreas técnicas, esses subsolos, mas à medida que a gente vai subindo, os programas vão aparecendo. E existem uma infinidade aqui, desde a área clínica e médica, até, óbvio, todas as questões relacionadas a um tribunal. Mas é uma pequena cidade isso. E é importante dizer que o nível inferior é um nível onde esses dois prédios são totalmente interligados, que é o que a gente vê nessa planta. Então, abaixo dessa praça que está aqui, existe uma conexão que faz com que isso funcione como um único complexo. e no coração dessa praça se encontra esse plenário principal, que é um auditório, pensado não só para atender às demandas do tribunal, mas também para eventos que sejam da cidade, sejam culturais, o que for, mas que pudesse acolher outras coisas. Enfim, eu vou passar aqui essas plantas para não perder tanto tempo nisso. e surge uma questão relacionada à materialidade e à expressão desses edifícios, como eu comentava anteriormente, para além das suas funções, das suas circulações e todos os aspectos técnicos, e que nos trazia um desafio muito interessante. Por quê? Goiânia é uma cidade numa latitude e numa geografia muito quente. e era fundamental que esses espaços de trabalho, que basicamente é o que compõe o edifício, fossem definidos através de um conforto muito adequado. Então, a questão do sol, a questão da proteção térmica passava a ser uma questão decisiva para esse projeto, onde fez com que a gente trabalhasse muito o conceito dessas superfícies duplas e complementares de proteção de camada externa, camada interna, porque também era uma maneira de se construir uma certa unidade do conjunto. Ou seja, vocês vão ver na foto, são prédios que a gente não vê janelas. Mas elas existem, óbvio, por dentro. Então, tem uma ideia de unidade que era superimportante para a expressão que a gente imaginava da arquitetura. E a obra de grande escala é muito interessante porque permite a gente desenhar muita coisa. Então, foi um processo incrível de desenho e criação dessa tecnologia porque a gente acabou desenhando tudo, todos os elementos de fixação e ancoragem, tudo, até o vidro, que nas suas propriedades a gente acabou também podendo desenhar completamente. Isso passa por protótipos, passa por ensaios, e tem por trás também preocupações relacionadas a uma obra desse porte que tem que responder a uma racionalidade, as modulações, as repetições, a indústria, e que foi sempre uma preocupação ao longo de todo esse processo. Aqui dá para já começar a ver como isso funciona, a fachada externa, que é isso que a gente está vendo aqui, essas fotos são do segundo prédio, o branco, e internamente a presença da estrutura, da subestrutura de fachada e dos fechamentos interiores que vão aí configurar essa pele dupla. Então, aqui a gente vê o que é a fachada interna, recoberta com a fachada, ou protegida com a fachada externa, e aqui a gente já vê uma foto do edifício do Fórum, o preto, que foi um edifício que levou cinco anos para ser construído e inaugurou em 2012, e aí a gente tem nove anos para a realização da outra etapa que vocês vão ver agora seguindo nas fotos das obras, vai ficar isso mais claro. Enfim, eu vou passando aqui pelas fotos, e destacando só algumas preocupações nossas ao longo do processo. Claro que havia uma importância, como eu falei no começo, da proteção térmica do edifício, e a gente não queria pensar num brise convencional, vamos dizer. A expressão da arquitetura para a gente deveria ter outra natureza, essa questão da geometria pura, essa questão de você se aproximar desses elementos e entender que eles têm um detalhamento cada vez mais trabalhado quanto à sua precisão, e também alguns desafios, considerando que, vou voltar aqui uma foto só para vocês entenderem, cada módulo desse de vidro, ele vai ter entre 3,60m e 3,80m de largura por 1,25m, preso por essas presilhas e por algumas pequenas barras que existem na parte, dá para ver aqui em cima, uma linha um pouco mais preta, e é uma peça muito leve se a gente vê a dimensão disso. Naquele protótipo anterior, eu vou a seguir, vai ter gente nas fotos, vai dar para entender melhor essa escala, mas são módulos muito grandes, que não deixam de ser leves e que é também uma preocupação, sem dúvida nenhuma, de tentar usar o mínimo de material possível para se alcançar certas soluções. Então, aqui a gente já tem fotos dos dois edifícios juntos, o branco lá no fundo e o preto aqui na frente, o fórum, mas a gente vai ver algumas fotos oscilando, por exemplo, essas fotos são de 2013, onde só estava o prédio preto realizado. E tem uma coisa que eu gosto muito nessa foto, porque quando a gente fez o concurso e o projeto foi concebido, havia um limite pela lei de 10 andares de altura, foi o que a gente respeitou. E depois, alguns anos, foi liberado esse coeficiente e começou a surgir aqui uma infinidade de torres que mudou completamente esse contexto. Inclusive, aqui perto tem o edifício mais alto do Brasil, vocês vão ver, acredito que seja ainda, mas assim, mudou completamente. E é interessante porque a pureza desse volume, a neutralidade dele, da sua geometria, no fundo, faz com que ele se destaque desse contexto tão cacofônico e cheio de coisas como é o contexto de qualquer cidade. Mas olha o tamanho dessas torres que passaram a surgir. De um jeito ou de outro, uma preocupação que passou a ser nossa, isso vai sumir. No fundo, não some, porque, de novo, a sua expressão é completamente diferente. Então, aqui a gente vai enxergando um pouco o efeito também do vidro como um material muito versátil nas suas mudanças, dependendo da luz, do clima, daquele dia. que vão nos colocando diante desse material que é de uma potência incrível e também que tem uma qualidade que é muito singular da sua manutenção durante o tempo. O vidro é algo que praticamente não muda com o tempo, diferente de outros materiais. Então, realmente é algo muito especial. Aqui é o hall interno do fórum que a gente também pensava como uma extensão da praça externa. Isso tudo é público, qualquer um pode entrar aqui, não tem restrições, mas é uma extensão da praça pública, como um abrigo mesmo para qualquer um e um lugar também novamente de encontro, um lugar de acolhimento. Aqui algumas fotos dessas, desses elementos de fachada que definem tanto o prédio preto como o prédio branco com algumas diferenças que na foto às vezes a gente acaba percebendo que é a diferença da cor do vidro, da composição do vidro, mas a essência é basicamente a mesma. E aqui já são obras dessa segunda etapa de construção onde passou a ser construída a praça e depois o edifício dos desembargadores. Aqui dá para ver a mudança um pouco das fotos anteriores que a gente observou e aqui já a praça em execução. Como eu falei, no coração dessa praça o surgimento desse sinal que é o plenário porque a gente não entra nele pela praça mas ele aparece. Ele se revela como algo que caracteriza muito a própria arquitetura do Oscar Niemeyer. Uma herança brasileira de muito significado para esses edifícios de vocação pública. e que criam esses diálogos e essas relações sem dúvida nenhuma importantes de identidade. A praça a gente acabou por desenhar também vários elementos aqui que compõem alguns estares vamos dizer que a gente pensou acontecer nessa praça e que agora é um pouco o que realmente passa a ser percebido quando ela se inaugura no final do ano passado que é um momento realmente muito feliz. Então essa obra ela foi inaugurada no dia 30 de novembro do ano passado mas ela ainda não está plenamente ocupada porque dentro desses edifícios aqui ainda tem alguns setores que estão sendo concluídos mas em março agora é a data aí sim disso ficar 100% concluído e que depois de 14 anos vai ser motivo de muita comemoração. aqui o edifício branco aqui uma coisa que é possível perceber às vezes nas fotos mas algo muito tênue a cor que impera as cores é o preto e o branco como algo realmente muito neutro relacionado à ideia de justiça mas se vocês perceberem existem algumas faixas com uma tonalidade um pouco avermelhada tanto nesse edifício como no outro que era a presença de uma única cor que era o vermelho que simboliza a justiça e que aparece nessas serigrafias do vidro como algo simbólico para construir um certo sentido para um material que não é só para proteger mas é também para comunicar essas são fotos do segundo bloco a relação com o prédio existente que a gente vê aqui um prédio que também foi reformado a gente fez um projeto de adaptação e aqui fotos do próprio tribunal não são as melhores fotos mas são as que eu tenho nesse momento após a inauguração esses dois três meses atrás com a praça concluída e já aberta a público o que é realmente um motivo de muita emoção inclusive com o tribunal chamando atenção para esse aspecto de que realmente o que foi construído é algo muito especial como contribuição para o que é a cidade então começa a haver eu vou passar aqui um pouco mais rápido isso aqui internamente é aquilo que eu comentei dessa passagem entre um bloco e outro e que conecta os edifícios por baixo é uma grande rua porque isso tem basicamente 160 metros de extensão que por baixo dos edifícios vão tendo jardins como a gente vê aqui à direita tem várias aberturas mas que conecta um lado ao outro o auditório passa a ser um desafio também a ser construído porque a construção faz parte e que também tem esse aspecto como queria chamar atenção a um detalhe que é a ambiência desse lugar mas também a relação com a luz porque essas aberturas que estão lá no teto tem luz natural e ao mesmo tempo luz artificial e que tem toda uma questão simbólica que são essas bolinhas que a gente vê aqui na cobertura que estão dispostas exatamente como as bandeiras as estrelas desculpa na nossa bandeira e que tem quando isso não está com as luzes acesas vamos dizer assim essa atmosfera bastante dramática em relação à luz natural que era algo que a gente queria trabalhar e que às vezes sendo apenas complementada por uma luz artificial pode sem dúvida nenhuma funcionar desse modo e aqui as fotos do nível do observador dessa praça e com essas ocupações que sem dúvida nenhuma nos emocionam a hora que essa praça começa a ser usada e essas imagens é muito interessante porque eu venho recebendo essas imagens eu não fui lá ainda ver isso pronto mas eu estou recebendo essas coisas e a gente está encontrando também das pessoas que estão se apropriando do lugar tem até um pequeno vídeo espero que funcione aí desses esquetistas que foram lá já usar a praça e é incrível ou seja é um convívio que deve ser respeitado e que são diferentes apropriações seja de uma criança seja de uma festa seja do que for sejam possíveis dentro desses espaços que de novo devem ser fundamentalmente pensados para todos então isso é uma coisa realmente que emociona muito algumas últimas fotos aqui disso à noite e eu vou me direcionar aqui ao segundo projeto que é uma casa ou seja a gente vai para uma outra escala muito menor mas que eu queria também chamar a atenção para essas mesmas essas mesmas qualidades só que ao invés de serem consideradas numa escala fundamentalmente pública como é isso um edifício institucional é público também podem ser pensadas em uma outra escala que é uma escala do indivíduo uma escala do âmbito privado da mesma maneira também é um projeto feito com o Dani com quem eu trabalhei muito e eu queria começar esse projeto também falando sobre o Luicam que alguém eu citei há pouco quando a gente começa um projeto a gente sempre tem algumas coisas meio guardadas na cabeça por isso que eu digo nada vem do nada e essa casa me veio a essa entrevista do Khan que ele falava o seguinte para ele uma casa não deve ser feita para um cliente específico uma casa deve ser feita para qualquer um habitar bem isso ficou muito na minha cabeça porque é um fato a gente nunca sabe quem vai habitar aquela casa no dia seguinte então de um jeito ou de outro é muito importante que a arquitetura seja pensada como algo mais uma vez para o coletivo claro que os projetos se iniciam de algum modo e por algumas pessoas que encomendam o projeto ou necessitam claro que sim mas é muito importante entender que num futuro outras pessoas devam estar lá ou possam estar lá e a arquitetura não pode deixar de fazer sentido de jeito nenhum e aí essa é uma casa que se encontra dentro de um condomínio ou seja não é uma uma paisagem urbana e mais ainda não é uma paisagem totalmente natural porque é uma coisa que fica aí no meio do caminho nesses condomínios mas algumas coisas chamavam atenção e primeiro sem dúvida nenhuma esse entorno esse contexto muito bonito dos morros e da vegetação e tal e que começava primeiro a entender como é que era a presença ou como é que seria a presença dessa casa nesse lugar considerando que esses contextos em parte se preservam em parte não mas outra parte sim mas que a presença dessa casa deveria estabelecer um diálogo e que é um pouco um princípio desse projeto primeiro um diálogo digamos do dentro e fora uma casa que é observada como a gente está vendo nessas fotos e como ela compõe com esse contexto mas também vocês vão ver uma casa que o tempo inteiro desde o seu interior consegue olhar e aproveitar essa paisagem bonita que tem ao redor e depois claro uma questão da materialidade uso da madeira uso de certas geometrias enfim e que buscam um pouco construir essa relação também entre cheio e vazio então essa casa ela também é definida por um bloco muito compacto que está aqui na parte inferior e depois por uma grande sucessão de vazios aqui e praças porque não que a gente vai entender um pouco mais a seguir olhando o volume a gente tem também essa ideia de algo que esconde o que tem atrás e que não se revela de uma vez e é algo que vocês vão entender depois com as fotos nesse percurso então aqui basicamente a estrutura da casa com esse bloco principal que é onde está praticamente todo o programa a sala principal que está sob essa cobertura que vai estar apoiada em quatro pilares e depois essa sequência nesse eixo vermelho das praças que cada uma vai ter um pouco uma vocação o que a gente já começa a ver aqui de modo mais claro nessa implantação a rua esse terreno é um terreno de esquina o que o torna é muito peculiar e muito rico em relações porque ele se abre para dois lados então existia aqui a ideia de uma praça como transição do que é a rua para o que é a casa então vocês vão ver que ela meio que protege e dá intimidade depois a sala não deixa de ser uma outra praça só que coberta e aqui um jardim e por fim a parte da piscina que é muito pequena mas que não deixa de concluir essa sequência eu vou voltar para essas plantas mas só para a gente já tendo uma ideia como é a organização disso daqui no segundo andar a gente tem a concentração aqui de toda a parte mais íntima dos dormitórios sem muitas muitas novidades e esse terraço que passa a ser um lugar valioso também no momento que a cobertura vira um lugar de muito apelo para se olhar a paisagem ou seja quando se acessa a casa e do volume como algo muito hermético e fechado e aqui eu tenho que dizer que a janela passa a assumir um papel muito crucial diria que essa casa é meio que uma ode às janelas porque ela não é pautada na maioria dos espaços por grandes aberturas exceto na sala mas o resto sim se define por uma tentativa uma busca de precisão muito grande de onde colocar essas janelas qual o seu tamanho o que ela olha para fora o que ela traz de luz e isso vem um pouco até num confrontamento com uma ideia muito moderna e que a gente vê ainda bastante presente na produção da arquitetura que é essa noção que a janela ela deixa de existir e o que a gente sempre tem são grandes planos de vidro como é essa imagem que é linda que é uma imagem do Mies van der Rohe anterior é um croquis do Corvozier sobre o Rio de Janeiro quando ele faz uma das suas visitas aqui dizendo olha eu tenho que trazer a paisagem inteira para dentro da casa então não tem janela é uma grande vitrine o que é lindo jamais mas o que me fez pensar nisso foi uma palestra do Eduardo Souto de Moura um português dos maiores arquitetos que a gente tem atualmente e que ele falava basicamente isso nós esquecemos de pensar janelas isso me marcou muito porque era tão bonito esse elemento simbólico da arquitetura a janela e não só por isso mas porque a gente vai entender também que é muito diferente as relações que se constroem quando a gente tem esse tipo de condição panorâmica onde a gente vê tudo e também onde tudo se vê de fora para dentro tem os dois lados e quando a gente tem a noção de janela de escolher aquilo que olhar não estou dizendo que um está certo e outro é errado de jeito nenhum porque às vezes é isso que está na tela que faz sentido mas às vezes pode ser outra coisa como por exemplo a arquitetura desse outro arquiteto mexicano chamado Luiz Barragán que era um mestre nesse aspecto porque grande parte das suas janelas como a gente vê aqui não serviam para olhar para fora necessariamente mas serviam para trabalhar a luz como essa que é antológica olha essa luz entrando aqui na cadeira ela está vindo de uma janelinha lá em cima e não só isso ele pede para um artista fazer esse quadro dourado para trazer ainda mais luz aqui para baixo então a ideia da janela é uma noção de composição espacial arquitetônica às vezes muito mais interessante e foi um pouco isso que a gente passou nesse projeto essa sequência de croquis mostra esse trabalho de um volume bruto e sólido que vai sendo esculpido como subtrações e aberturas para exatamente a gente alcançar esse negócio e aí tem uma outra coisa que é uma dimensão da arquitetura que não precisa ser estática então num primeiro momento ela pode ser assim toda fechada mas ela vai se movimentando ela vai se revelando como algo dinâmico e que se de dia ela é assim à noite ela vai ter outra também outro aspecto desculpa outro aspecto revelando essas luzes esses interiores que quem está de fora não conhece aqui só para fazer um giro em relação a esses dois espaços a outra fachada que também passa a ser muito interessante para a gente era em como trabalhar a intimidade mas ao mesmo tempo como a gente vê aqui também uma intimidade que pode ser sempre alterada de um jeito ou de outro essa praça do fundo vocês vão ver nas fotos esses painéis são painéis com contrapeso eles não tem nenhuma máquina e são painéis que horas podem proteger o interior da casa e horas podem virar um guarda-sol vamos dizer assim uma proteção uma sombra manipulada de um jeito muito fácil e leve e uma outra coisa para além das aberturas de janelas era também uma certa composição de volume espacial então tem várias subtrações dentro desse projeto que vocês vão ver que geram vazios geram pátios e que é um pouco nessa planta vai começar a ficar claro porque a minha seta está mostrando aqui o acesso da casa então tem um pátio aqui vocês vão ver e aí a gente acessa olhando para essa grande sala que se abre para os terraços aqui está a cozinha que integra isso num único lugar e no ambiente superior que passam a existir outros vazios aqui que vocês também vão perceber melhor nas fotos eu vou passar um pouco mais rápido aqui nesses cortes mas dá para ver por exemplo como esse esse é um corte onde basicamente a maioria do corte em si é um vazio ao passo que aqui é diferente mas eu não deixo de ter subtrações que trazem iluminação trazem jardins e essa noção da descoberta da curiosidade do mistério mais uma vez aparece aqui quando a gente eu vou simular aqui um percurso e a gente entende que isso não é uma porta mas é um pórtico é uma passagem que nos leva para um primeiro lugar antes de entrar na casa que é realmente um espaço de transição com a presença da água com a presença do céu como mais uma janela que não olha necessariamente para a paisagem mas olha para o céu para uma outra dimensão e que vai realizando essa essa sequência onde a própria água por exemplo aqui à esquerda é capaz de trazer o céu de novo para o chão então tem uma série de nuances de como trabalhar isso ou essa janela que está no chão olha a sala é uma janela que não é para enxergar ninguém mas é para realmente construir essas experiências então essa é a sala principal que eu comentei com esses painéis de vidro que são muito versáteis e quando desejado podem tornar isso uma varanda mais do que uma sala a iluminação sempre muito presente tanto nos panos verticais mas também como nas coberturas que a gente vê aqui e também aqui a esquerda a luz natural também entrando então o trabalho das visuais e da luz o jardim interno aqui como um jardim que invade o interior da casa é uma maneira de fazer com que essa noção da paisagem exterior realmente conquiste os espaços internos da arquitetura e a gente consiga construir uma relação com aquilo que é natural vamos dizer ou pretende ser natural mais rica enfim aqui já dá para ver também esse terraço que tem lá em cima com esse guarda-corpo mas também as vistas que a gente olha um dos lados que é o lado da rua que está aqui e que tem esse jardim com esse conjunto de papiros que serve para de certo modo criar uma certa intimidade mas que não deixa também de trazer movimento de trazer essa coisa inusitada da presença natural que vai sempre se transformando a foto anterior é a parte frontal e aqui a gente tem essa parte posterior com a sequência dos jardins e da piscina lá no fundo e dos painéis móveis que eu comentei aqui à direita claro que essa árvore aqui está muito pequena a ideia é que essa árvore seja muito maior e participe da construção dessa sombra que é esse jardim os painéis móveis que eu comentava há pouco que é uma engenhoca incrível porque não foi a gente que resolveu esse problema foi um serralheiro que é um professor pardal e um cara fenomenal que a gente lógico a gente apresentou o nosso desejo e junto com ele a gente foi bolando o que seria esse painel muito leve e mais uma vez funcionando de modo natural sem máquinas sem energias nada disso a não ser a própria física e começo a falar também das próprias fachadas a gente vê que a presença desse volume de madeira é muito forte e que com as diferenças de textura e aberturas dá para ver aqui que hora essa textura muda um pouco nessa janela aqui quadrada onde está meu cursor as venezianas que abrem e fecham ou seja é uma envoltória que passa a ser pensada como também algo muito dinâmico e versátil para o interior da casa que é o que a gente vai ver um pouco agora com a presença dessas venezianas que podem ser sempre não a todo momento mas assim as que abrem sempre controladas a gosto de quem está lá e que quer mais luz menos luz mais privacidade menos privacidade quer olhar para a paisagem não quer olhar por exemplo esses quartos eles não têm uma parede eles têm esse painel e que busca até nessa próxima foto olha só criar uma noção de transposição da casa total então eu estou dentro do quarto eu estou vendo um lado estou vendo o outro e a luz sempre participando desse ambiente isso aqui é uma sala lá no fundo que também é um lugar um pouco mais reservado onde a luz e o verde passa a entrar também de um jeito muito distinto e essa fachada não deixa de ser também uma coisa que existe para construir uma certa unidade mas também para proteger são duas características que se somam e é uma estrutura metálica muito leve e esse módulo industrial que não é uma madeira maciça na verdade é um composto de um aglomerado de madeira com alguns polímeros que faz com que a coisa seja muito leve e isso era uma vantagem de usar esse material mas que demandou um trabalho muito grande para ser construído com essa precisão era uma preocupação se começa a ficar tudo torto e desalinhado a coisa vai por água abaixo então tem toda uma questão do projeto mas também uma proximidade com a obra e com a execução que é a parte fundamental do nosso trabalho que só termina se é que termina quando essa obra também é concluída então só para encerrar volto aqui aquela pergunta não ao que é arquitetura mas como é que a gente alcança isso que a gente chama de arquitetura quais são as coisas que pelo menos a meu ver passam a ser decisivas para a construção dessa noção até mesmo como eu falei da casa agora onde os espaços mais importantes são os espaços de encontro ali naquelas praças na sala mas enfim algumas características que eu queria destacar primeiro é uma noção de sensibilidade de sermos muito sensíveis na nossa compreensão do mundo isso é muito importante e mundo eu me reporto aqui a tudo e a tudo e a todos a compreender tanto o mundo como algo material mas também como algo humano onde nós habitamos e nós nos relacionamos depois a questão do tempo sem dúvida nenhuma o que é o tempo que a gente vive hoje e qual é o sentido e quais são as emergências que a gente tem para pensar a ideia como eu comentei anteriormente dos sonhos e dos valores de que aquilo que a gente pensa como arquitetura inevitavelmente carrega sim valores e que nós como arquitetos somos responsáveis por entender o que essas obras estão transmitindo a questão social é imprescindível sem dúvida nenhuma entender que tudo que seja feito possa de alguma maneira ter dentro de si essa noção da igualdade como um objetivo talvez a gente não consiga conquistar isso sozinhos mas é algo que a gente precisa buscar nesses sentidos que eu estou dizendo e por fim o encontro mais uma vez que quero chamar muita atenção a esse aspecto que é o encontro e a convivência para que isso consiga ser alcançado da maneira mais urgente possível para que a gente consiga conviver de maneiras muito mais aprazíveis do que a história às vezes nos conduziu então encerro por aqui queria agradecer desculpa se eu passei um pouco do tempo mas enfim agradeço a atenção de vocês e muito obrigado pela pela companhia não sei se meu mic está aberto aqui deixa eu falar parei a minha tela acho que deu Daniel eu queria te agradecendo agradecendo a tua participação mas eu queria te usar um pouquinho para falar com os nossos alunos claro a primeira coisa que eu quero te contar é que você não teve mas eu tive a oportunidade de conhecer o teu prédio do Fórum de Goiânia olha só eu fui fazer o reconhecimento num curso de arquitetura lá em Goiânia e a coordenadora fez a delicadeza de levar a gente para conhecer a praça cívica que você criou lá isso é recente Paulo? faz foi antes de acabar antes de começar a pandemia na virada de 2019 no finzinho de 2019 que legal olha só parabéns parabéns obrigado quando eu estive lá você falou que a cobertura tinha um um quê de inspiração do Niemeyer mas eu queria te provocar eu não sei se você conhece o passo municipal de Santo André que é um projeto do Rino Leve e aí quando eu estive lá eu me senti por conta daquela cobertura da Assembleia muito próximo da solução que o Rino deu lá em Santo André com isso eu quero dizer para os nossos alunos que assim o Daniel pessoal foi na aula entende ele fez a faculdade de arquitetura e ele buscou tudo que a gente conta para vocês tudo que a gente discute com vocês né no projeto da da residência eu vejo uma ousadia assim do Ateliê Corse em pegar uma casa de concreto inspiração do do Paulo Mendes da Rocha e revestir de madeira achei incrível assim sabe a ousadia dessa mistura de materiais né de botar isso para acontecer mas assim para além disso a preocupação com o conforto sabe que o professor Denis a professora Jane falam lá na aula de conforto térmico natural a ventilação cruzada né a insolação da manhã a insolação da tarde quer dizer todas essas aulas que a gente dá ao longo do curso dos cinco anos do curso de arquitetura a gente vê no teu projeto tem declarações tem uma aqui da Ana Carolina Boioto Cardoso que ela falou que ela entrou no teu site e chorou com a beleza dessa residência eu acho assim ela chorou porque além de bonita é bem feito é feito com coerência é feito com inspiração mas obedecendo aquilo que a gente entende como arquitetura né a relação da praça cívica da praça seca com a volumetria ortogonal dos prédios né ainda quando tem a interferência o contratante chega lá e fala eu quero mais quatro andares eu quero mais cinco andares e isso não faz com que a praça perca a escala né então a conversa com o entorno permanece isso é qualidade de projeto então eu quero te parabenizar e agradecer a oportunidade de estar chegando na USP e poder falar para os nossos alunos pessoal foi uma aula de arquitetura todas essas palestras que a gente conseguiu aí por conta do empenho do Diego organizar serviram para vocês terem um panorama do que está sendo feito né arquitetura tradicional arquitetura urbanismo contemporâneo né produção arquitetônica esse registro e agora com a fala final do Daniel aula de projeto quem está lá no TFG né e no projeto integrado comigo e com os outros professores que vão integrar esse pacote né de finalização de curso pessoal primeira aula foi hoje tá quem achou que não ia ter aula do TFG do projeto integrado a primeira aula foi hoje quem deu aula foi o Daniel Obrigado Daniel Paulo muito desculpa Denis não desculpa pode falar Daniel desculpa não só queria fazer um comentário né primeiro agradecer Paulo por todos os teus comentários e pelos comentários né aqui dos alunos e saibam que se vocês se emocionam é muito importante porque a gente encontra uma correspondência né de pessoas que talvez sintam né as coisas de uma maneira como a gente quando pensa as coisas então é um encontro eu acho é incrível isso e agradeço muito aos teus comentários Paulo acho que é realmente um compartilhamento aqui é uma maneira de pensar né que eu não acho que seja única pelo contrário eu acho que é muito importante a gente ir descobrindo e compreendendo quais são as nossas né as nossas buscas e as nossas premissas porque no fundo tem uma parcela nesses processos todos que é daquilo que a gente acredita no fundo que é o que move as nossas ideias né e daquilo que a gente vive né e tem uma coisa que você falou que pra mim foi muito peculiar viu porque eu sou de Santo André então olha só eu cresci andando de bicicleta naquelas praças do passo e agora que eu tô olhando as fotos desses meninos andando de bicicleta lá em Goiânia eu nunca tinha feito essa associação mas é é difícil sempre a gente lembrar das coisas mas eu tô lembrando na época do projeto o passo do Rino Leve foi uma referência muito presente mesmo o auditório né então a tua lembrança foi muito precisa assim que nem pra mim já tinha né às vezes é isso a gente não consegue lembrar de tudo mas foi perfeito assim Paulo no processo de projeto a gente estudou muito o Rino né e realmente tem a ver assim então fico muito agradecido pelos teus comentários obrigado Paulo obrigado a você aproveitando puxando então a conversa realmente foi uma aula de projeto assim maravilhosa acho que muito muito sensível a forma como você projeta Daniel acho que é muito interessante e puxando aquilo que eu tô avulando a questão do conforto eu adorei quem você colocou de referência quem você citou de nome que é um arquiteto que eu sempre coloco no hall dos três melhores modeladores de espaço com a luz que existem que é o Álvaro Alto o Simon Hall mais recentemente e o Luicam acho que esses são três arquitetos que conseguem pegar a luz e transformar como se fosse em tijolo é material da arquitetura de uma maneira assim muito sensível e delicada ao mesmo tempo extremamente presente e eu enxergo essas questões quando você mostrou isso na casa exatamente uma inspiração nessa ideia do Luicam nessa ideia do usar a luz como parte do projeto e aí também viram até como comentários dos alunos e colegas que perguntaram essa questão da luz se realmente é concepção do projeto move realmente a concepção de todo o projeto a questão do conforto também da parte térmica com aquele material que se aplicou no espaço no prédio da praça cívica então o pessoal sentiu realmente que tem essa parte da preocupação provavelmente você não como eu falo para eles importante quando você as disciplinas as componentes curriculares o que a gente faz na faculdade não é para que todo mundo se forme para como eu falo brincando pessoal não é para ser conforteiro como no caso eu e a Júlia damos a aula de conforto não é para virar conforteiro mas para entender que isso faz parte do projeto assim como a estrutura assim como os materiais assim como o urbano assim como o projeto de arquitetura assim como o paisagismo então tudo faz parte de um pacote que a gente vai usar o tempo inteiro acho que é acho que é isso que você também sente né Daniel sem dúvida Denis incríveis assim teus comentários e eu me identifico muito com o que você falou primeiro com os nomes né que você citou aí que a gente compartilha e depois eu acho que chamando a atenção e eu até peço desculpas pessoal eu não estou lendo as mensagens aqui porque senão eu não me concentro mas eu vou ler todas tá e o Denis está me contando aqui de alguns comentários em relação a essa coisa da luz né da sensibilidade e eu acho que isso é um um aspecto uma característica que pra mim por exemplo eu sempre busco estudar na figura de arquitetos como esses que o Denis citou né e não é fácil fazer isso eu acho que a maneira que eles fazem assim não é à toa que eles são quem são e as obras que eles realizaram são excepcionais porque é é muito forte né isso tudo e elas são inspiradoras eu acho que isso que é importante elas nos inspiram a buscar aquilo se a gente vai fazer ou não eu não sei mas elas nos inspiram né e uma outra coisa eu acho que essa duas né desculpa a questão da sensibilidade realmente eu acho algo muito importante e isso é um traço né porque as coisas às vezes elas têm um lado de pragmatismo e devem ter mesmo sem dúvida porque quando a gente fala em fazer arquitetura é uma responsabilidade enorme em todos os aspectos né até mesmo se a gente for pensar econômico no uso dos recursos tal então tem toda uma questão pragmática no fazer da arquitetura que está ali de um só que de outro modo eu acho que se a gente subtrai essa dimensão sensível né poética da delicadeza e de entender o que o outro vai olhar vai sentir vai eu acho que a gente tira uma coisa que também é tão fundamental quanto né então é muito importante que a gente nunca esqueça disso eu falo isso com muita frequência para os meus alunos né tem uma parcela que a gente tem que resolver do projeto e tudo bem aquilo é imprescindível tem que estar resolvido agora tem um outro lado que cada um vai colocar do seu ali né do que a gente imagina que deva acontecer como experiência daquele lugar e cada um vai responder de uma maneira diferente e aí está a magia da coisa né porque a arquitetura é uma liberdade é um exercício de liberdade cada um exerce e coloca e faz da maneira que que for então acho que isso da sensibilidade é uma outra coisa muito importante e por fim uma coisa também eu acho importante de destacar isso que o Denis e o Paulo também comentou né da preocupação com vários assuntos ao se pensar um projeto né a questão do conforto a questão da funcionalidade sem dúvida isso é elementar para aquilo que a gente faz mas é importante também dizer que existem falhas nesses processos e os projetos também tem problemas e isso faz parte né e é importante essa consciência que a gente vai aprendendo com essas coisas tudo é um processo de aprendizado né então se pegar a casa tem os seus pontos ali de algum dia a gente chegar lá e falar nossa aqui está entrando mais luz do que a gente imaginava ou então né sei lá o projeto maior do tribunal ainda mais coisas e tem coisas que a gente muda na obra né essa casa por exemplo teve janela que a gente quis fazer na obra peraí é bom ter uma janela aqui ou então o cliente ir na obra e falar mas por que a gente não pode olhar para aquele lado e a gente não tinha pensado nisso então vamos atrás perfeito legal então tem muitos acontecimentos que vão se somando ao longo desse processo e que fazem parte um pouco dessa construção de muitas pessoas que são né fazem parte do que é construir alguma coisa né fazer arquitetura é algo muito coletivo talvez ela se inicie né como ideia nas nossas mãos como arquitetos e arquitetas mas a gente é parte né de um processo que é muito maior e muito mais abrangente e que é muito bacana quando ele é contagiado por quem está participando né acho que isso é muito legal muito legal Daniel acho uma sensibilidade tremenda assim e também assim mostrou de duas obras né em latitudes diferentes altitudes diferentes escalas opostas basicamente acima do indivíduo uma de um pedaço que tem influência no território assim né mas a gente pode ter uma tipo analogia como uma às vezes é o trecho da outra assim né são pedaços que vão meio que somando e montando um todo né tem essas duas ideias de duas placas né uma hora um volume uma placa na residência conforma um espaço que se relaciona com uma área muito mais abrangente do que a do que ensina e aí no tribunal é a praça que olha pra cidade né e ali é a praça que olha pra aquele entorno mais natural de certa forma né então a gente vê em várias obras do Artigas tem várias que são assim né do Ângelo Butch também que a gente vê assim em várias como essa obra é um trecho daquela que vai ser compondo toda uma ideia assim né e o que me lembrou essas duas também eu tava num trabalho que eu mergulhei um pouco agora no João Cabral de Melo Neto e aí ele tem a fábula de um arquiteto que é incrível assim né aí ele fala que a arquitetura é como construir portas de abrir ou como construir o aberto né então acho que os dois trabalhos tratam disso mais constrói para o aberto poder existir né e ter os limites e pra onde apontar pra onde olhar e controlar de certa forma esses jogos que vão existir ali dentro depois depois ou não não pra controlar mas pra estimular que aconteçam jogos ali dentro desses espaços né e acho que a forma que né que o Daniel vem mostrando ali vem desvendando as camadas do projeto né a gente vê por exemplo na eu tava na aula da manhã com a alguém comentou com a Bárbara comentou aqui eu acho alguma coisa e tava em sala de amanhã também tem o Milton Santos ele coloca que existem que as coisas se dão em três esferas no espaço né normativo técnico e simbólico né e aí o o normativo a gente tem que não é conhecer tudo que é quase impossível mas saber que tem que atentar para as normas na hora de pegar um tipo de programa né o técnico a gente hoje em dia né faz a gente tem poucos limites de técnica né claro tem um orçamento que corre em paralelo né com uma uma tensão especial assim para não cometer algum equívoco e a parte simbólica que é essa parte de de dar um sentido né as coisas teriam um porquê de existir a gente tá de certa forma assim um pouco atrás né a gente tá com uma abundância de técnica e escassez de sentido para as coisas assim né então acho que quando tu mostra a obra a gente vê o sentido né a gente vê aquela o porquê da contribuição de algum objeto arquitetônico né para a comporcidade mas não nega a técnica né então acho que essa ideia de que a poesia que pode parecer às vezes algo meio divinal assim que é uma inspiração que tu acorda com ela que tu pôr no papel né acho que é um pouco perigoso na arquitetura essa ideia de que parece que as ideias surgem num sonho assim né e sim se munir de informações né para responder com a arquitetura e a poesia por fim não nega a técnica né a poesia ela potencializa a técnica né então acho que a obra maravilhosa Daniel assim serve para mostrar né que os dois se alimentam e potencializam e geram espaços melhores então super bom né Dani te ouvir uma alegria estar aqui acho que todo mundo que esteve aqui deve estar indo dormir assim né borbulhando assim arquitetura urbanismo cidade bom obrigado Diego assim muito bonita a tua leitura e tuas referências eu acho que isso que você traz o Milton Santos né que é um patrimônio cultural nosso que deveria ser muito mais valorizado assim como vários outros né academia sim valoriza né mas isso deveria estar num universo muito mais amplo né mas assim é muito preciso né porque é o que você diz e é o que há muito tempo já o o pensamento nos coloca diante né de uma sociedade de uma uma estrutura de valores que ela é muito tecnicista né ou seja é quase como uma grande máquina global que funciona às vezes para gerar mais riqueza para uma parcela muito pequena da população né enquanto o resto ali literalmente se sacrifica para manter essa máquina em curso né então é um pouco um fundamento total do desequilíbrio da desigualdade né e por outro lado é essa dimensão poética né e e é bem isso que você falou né às vezes a gente acha que isso é um pouco quase que acessório e não é o que está ali resolvendo as coisas né mas é por outro lado muitos dizem que é fundamental porque se isso se perde aí sim que a coisa realmente desanda né quem fala muito disso eu gosto muito é o José Saramago que tem uma fala muito bonita quando ele coloca né sobre essa sociedade da velocidade e do enfim é mais uma vez né da tecnologia que não permite a gente ter tempo de entender o que a gente é a gente sequer tem tempo de pensar é sempre um rolo compressor né e isso está em tudo está na informação está em tudo está nos nossos horários está em tudo assim né e ele coloca que um medo dele né é que cada vez mais a gente se sinta perdido né primeiro um dos uns dos outros o que é muito grave porque se a gente se perde uns dos outros a gente perde o senso social né como se todo mundo tivesse aqui cada um por si né isso é uma perda fatal né e a outra que a coisa que ele fala é que a gente talvez se perca de nós mesmos que aí é realmente não saber o que a gente está fazendo aqui né como ser humano mesmo né ou seja como gente que a gente está aqui por alguma já que a gente está aqui a gente tem que dar algum sentido a isso né então essa fala do Saramago me marca muito quando a gente conversa sobre essas coisas porque essa dimensão poética né sensível no fundo fala disso fala peraí a gente precisa sim construir o tempo dessa reflexão né o tempo dessa dessa dúvida de falar olha o que que faz sentido no que a gente faz hoje o que que não faz mas assim em suma eu estou talvez esteja falando de um jeito abstrato mas o que eu quero dizer é o seguinte ali no momento que a gente está trabalhando a gente também deve se perguntar sobre isso né o que que eu estou fazendo qual o sentido daquilo que eu estou fazendo né então talvez o Saramago fale lá de um jeito muito mais amplo né e vago mas se a gente traz para o âmbito né ali do cotidiano no fundo é sim a necessidade de a gente ter uma consciência primeiro sobre nós mesmos né e sobre o outro de entender que qualquer coisa que a gente faça ainda mais a arquitetura né sempre vai reverberar no outro sempre a arquitetura tem essa magia e essa responsabilidade de que qualquer coisa que faça sempre vai reverberar no outro pode ser qualquer coisa pode ser uma casinha de cachorro não sei mas sabe sempre vai reverberar no outro e isso traz junto uma noção de responsabilidade que é fundamental porque você acaba sendo sim responsável pelo outro então eu acho que isso para a gente para nós arquitetos é muito importante né que estejamos sempre alertas isso vai mudando tem que ir mudando né porque o mundo muda numa velocidade absurda e a gente tem que estar atento né ou seja por fim né qual o sentido daquilo que a gente está fazendo tanto como indivíduo mas como grupo né como conjunto estamos aqui hoje né fazendo exatamente isso ou seja vocês pelo que eu entendi fizeram isso o dia inteiro e é incrível isso tem que ser muito valorizado né que é a oportunidade da troca é a oportunidade do pensamento do encontro de diferenças do encontro de né direcionamentos que são sim iguais e compartilhados mas isso é muito importante para para que a gente consiga né avançar de um jeito né mais equilibrado é isso né pessoal acho que podemos ir fechando mas uma última pergunta só para não deixar vários alunos e um colega desamparados uma pergunta é o pessoal está curioso o que vocês usam de software de ferramental aí para fazer o projeto não pessoal deixa eu fazer assim olha eu peço desculpa mesmo eu prometo que eu vou ler essas mensagens mas fico totalmente primeiro agradecido por todas fico muito agradecido pela recepção de vocês calorosa é e me coloco à disposição se alguém quiser me escrever tem e-mail no site por favor fico à disposição para conversar com vocês e para não deixar ninguém desamparado como o Denis falou realmente fiquem à vontade para me escrever e respondendo a pergunta do Denis ou de algum aluno não sei quem mas são várias coisas assim mas eu diria que nada anormal mas a gente usa um grupo de programas para se realizar esse conjunto a gente não está num programa só isso que é importante mas assim o CAD é básico? é básico o Photoshop é básico nisso tudo? é básico o programa de renderização é básico nisso tudo? faz parte disso também né SketchUp está junto? também está junto então para construir um pouco essas coisas há uma mistura de softwares aí que cada um vai fazendo um pouco e tem muita gente que participou dessa produção toda eu até mostrei poucas imagens hoje porque foram mais obras então mas tem muita gente que trabalhou e muita gente que sabe muito dessas coisas e que é um trabalho muito coletivo mas uma coisa eu compartilho por exemplo eu não uso BIM ainda não uso e é uma angústia porque é uma transição também inevitável mas que eu ainda não consegui dar esse passo por exemplo mas já que a gente está falando desse tipo de tecnologia eu acho que é um rumo aí inevitável que a gente vocês já estão que agora na faculdade acho que já estão alinhados com essa cabeça de que a arquitetura passa a ser pensada ou desenvolvida vamos dizer com outro tipo de aparato do que por exemplo a gente nós quatro que somos um pouco mais velhos talvez a gente tenha conhecido e é muito importante a gente saber disso mas uma coisa eu tenho que chamar atenção pelo menos para mim eu acredito muito nisso que o processo de concepção da arquitetura de construção ele não deve se apoiar jamais em um único instrumento então é muito importante que o computador seja usado como ferramenta é evidente isso é indiscutível e todas as ferramentas que estão dentro do computador mas é imprescindível que a gente consiga se expressar através do desenho é muito importante que as maquetes participem disso é muito importante que os protótipos no seu devido momento façam parte e por aí vai então quando a gente entra nesses assuntos e todo mundo fica muito curioso realmente por essa questão da ferramenta digital que é a que a gente mais usa sem dúvida mas a gente não pode esquecer que essas outras também são muito importantes de modo muito complementar no que é fazer um projeto então eu acredito muito nesse uso de várias ferramentas para projetar porque cada uma conta uma coisa para a gente e a tela do computador por mais incrível que ela seja ela não deixa de ser algo bidimensional ainda é diferente você ter uma maquete então as coisas são muito complementares e eu acho que sempre é importante a gente usar tudo que a gente puder e a gente tiver a mão né maravilha nós pensamos igual é isso aí bom agradecendo mais uma vez Daniel a tua disponibilidade tá aqui com a gente e em nome dos alunos dos professores foi incrível obrigado fechou o nosso ciclo de palestras assim chave de ouro obrigado mesmo agradeço a todos novamente muito obrigado às alunas aos alunos todos que estão aí repito tô muito contente com a com a nossa nosso encontro aqui é igualmente agradeço ao Diego ao Denis ao Paulo e à universidade pela oportunidade saibam que foi uma noite muito agradável muito mesmo muito obrigado é isso pessoal então boa noite para todos e vamos ao semestre agora acabamos a acolhida vamos ao semestre de fato legal é isso aí boa noite boa noite pessoal boa noite a todos tá bom obrigado boa noite